Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gon' party like it's your birthday We gon' sip a cadi like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje foi liberado pra todo mundo o executor Aquela carta que eu disse ontem Que provavelmente será uma das maiores cartas do Clash Royale Uma das melhores cartas Isso mesmo, no ataque ela traz muito problema ao adversário Porque ela ataca aéreo, terrestre, ela bate muito forte Eu já mostrei destruindo Lava Round Destruindo as três mosqueteiras Acabando com o cemitério Isso mesmo Então se preparem porque essa carta veio pra ficar, molecada E hoje rapaziada, nós vamos comprar aí Isso mesmo, vamos comprar a minha oferta do executor Vocês sabem aí que eu tenho todas as cartas Só faltou aí o executor Temos também aí a liberar em 14 dias o Ariete de batalha Mas isso eu falo em um outro vídeo Mas hoje vamos aí comprar o nosso executor, moleque Então vamos lá, vamos comprar aí 10 cartinhas do executor E vamos testar agora mesmo um provável deck aí que eu uso utilizando o executor, beleza? Então é isso rapaziada, então vamos lá Vamos comprar aí esta oferta e ver como fica esse teste, rapaziada Então vamos lá, partiu executor na conta agora 400 gemas, vamos que vamos, eu tenho 600 Então foi É isso aí, comprado rapaziada 10 cartinhas do executor, molecada 10 cartas do executor Então vamos aí ver como ele tá E até que nível ele chega Ele já vai chegar a pouco nível, né? Deixa eu só melhorar, ó, tá aqui ó Vamos colocar ele lá em cima No lugar Bom, vou colocar ele aqui, ó No lugar Cara, eu vou testar ele No lugar dos bárbaros de elite E aí depois eu vejo se vai ficar lá Ou se eu troco ele pelas arqueiras Eu achei melhor reduzir o custo do meu deck do que aumentar E acho que ele por trás, junto com o arqueira e com o mega servo Pode dar um trabalho legal pro cara Bom, vamos aproveitar e vamos deixar ele no nível 2 aí Agora Nível 2 Do executor Molecada Melhoramos um pouquinho aí Já bate um pouco mais forte Já dá pra ir pro nível 3 Então vamos para o nível 3 Foi pro nível 3 agora nosso executor E agora é questão, ó Ficou assim, ó 919 de vida Então dá pra aguentar um pouquinho aí Não é muito forte Mas ele bem protegido Dá um trabalho danado Então vamos lá Vamos testar agora, rapaziada Temos o executor nível 3 Manos, vamos ver o seguinte Vamos ali, ó É, vamos Vamos batalhar aqui no multiplayer mesmo Eu ia abrir uma partida aqui no grande desafio Mas vamos no multiplayer, mano Vamos no multiplayer E se der, deu Se não der, não deu E é nóis aqui assim Canal Bruno Clash É real, moleque Então vamos lá Batalha Partiu Vamos lá, vamos lá Preparar aqui Concentrar e vamos pra cima, moleque Mister Foal do clã Mega City Vamos lá É isso aí, vamos lá Vamos que vamos Colocar aqui meu coletor E vamos preparar aí Nosso ataque Com o Golem Assim que possível Vamos ver como Ele vai matar ali, ó Com a bola de fogo Bom, morreu ali O gigante dele foi pro saco Então vamos esperar aí Pra gente poder utilizar Começar a utilizar A nossa estratégia De Golem, né moleque Vamos lá Vamos esperar Vamos destruir ali, ó Destruiu Boa Isso foi bom Isso foi bom Isso foi bom Beleza É, ele conseguiu destruir ali O meu coletor de Elixir Então aquele ataque Não funcionou muito pra mim Mas beleza Vamos que vamos E é isso daí Vamos pra cima Vamos ver como ele vai se sair ali Provavelmente ele vai colocar ali, ó Vamos, vamos agir da mesma forma Vamos colocar ali Bola de fogo Destruir ali E vamos tentar dar um dano ali Naquele Isso, boa Pra gente levar essa torre Rapaziada Vamos tentar levar essa torre E aí nos defender E tentar pegar do outro lado Né, rapaziada Vamos lá Vamos colocar aqui Nossa lápide E vamos começar a montar aí Nossa defesa Com o Mega Servo E os esqueletinhos Tentar zerar Esse gigante aí Sem tomar dano Na nossa torre Beleza Conseguimos nos defender Vamos aí tentar Contra-atacar Vocês viram que tomou Muito dano lá em cima A torre dele principal Então é um motivo Pra ele ficar Com receio também Vamos colocar nosso golem Aqui na frente E na sequência A gente bota ali O nosso É... O nosso executor Pra poder ficar por trás Dando uma limpada Em tudo que aparecer ali Na frente Do golem Beleza Duas vezes aí Elixir em dobro E vamos lá Vamos que vamos Ah, ele colocou ali, ó O... O tronco dele Vamos lá, beleza Tá bom, tá bom, tá bom Vou colocar de novo Aqui na nossa lápide E vamos de bola de fogo De novo Vamos de bola de fogo De novo Nossa É, agora eu vou ter que usar aqui o meu executor Pra poder limpar o cemitério E rezar ali pro mega servo Dar conta Do gigante Deu conta Beleza Vamos tentar ali, ó Se livrar do executor Sem ter problemas Beleza Deu certo Lápide agora de novo Vamos tentar segurar aí Tem 19 segundos Pra segurar Vamos colocar Ah, ele colocou Jogou ali, ó E vamos colocar de novo Um coletor de Elixir Vamos soltar ali, ó Ele tá com o gigante E vamos colocar aqui o nosso executor Provavelmente ele vai soltar O cemitério Pra tentar de uma forma Desesperada E tentar alguma coisa Vamos lá Seguramos Conseguimos ganhar A primeira partida Aí no multiplayer Contra um cara O Mr.Full Set do Mega City É isso aí Mais 33 troféus E essa foi a minha primeira experiência Com o executor Já vou botar aqui Pra abrir meu pauzinho E é isso, rapaziada Eu vou fazer o seguinte Agora eu vou acalmar A gente vai buscar Algumas opções Eu vou testar alguns decks E eu vou trazer pra vocês Alguns decks de executor Pra ganhar desafio Pra poder ir bem no multiplayer Já com um pouco mais de segurança Esse foi um teste Eu não tinha jogado ainda No multiplayer Então, até que foi bem Beleza? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Pra fortalecer aqui Estamos em busca De 400 mil inscritos Até o dia 5 do 2 Que é o meu aniversário Pra gente poder fazer Uma trollagem Muito fera Com a Gabriela Vou trollar a Gabriela Ao vivo E trazer aqui pro canal Então, se inscreve aí Fortalece Tá faltando pouco mais De 9 mil inscritos Pra gente bater 400 mil inscritos Então vamos lá Tamo junto Um abraço Não esquece de ativar o sininho É nóis Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti